Boa tarde gente, estou aqui à beira de uma pequena grotinha aqui e com muita alegria quero apresentar para vocês mais uma planta medicinal aqui, essa planta está bem alta aqui, pode ficar até 20, 30 metros de altura, dependendo da região, conseguir colher uma galinha dele aqui, daqui a pouco vou mostrar para vocês, é o angico branco, vou aproximar dele lá, mostrar um entrecasque direitinho, você vê como é que ele é, está vendo gente, é bem lisinho, essa planta aqui tem grande serventia para a saúde, uma das coisas gente, que ela é muito boa para infecção no pulmão e também problemas de vias respiratórias, como bronquite, asma, essas coisas assim, ela é muito boa, estou aqui para mostrar para vocês aqui o detalhe da folha dele, está vendo aqui, está muito alta a galha aqui, eu colhi um, coisa aqui para mostrar para vocês, detalhe da folha, a folha não é tão importante, mas eu mostrei para vocês, o que é importante é o entrecasco dele ou a resina, que é bom para infecção no pulmão e problemas via respiratório, como bronquite, asma, essas coisas, e ele tem o nome científico gente, de Albizia nilpaoides, como se utiliza, a resina ou a entrecasco, 20 a 30 gramas por 1 litro de água, no caso a entrecasco dele aqui, você pode macerar e a resina também é a mesma coisa gente, pode tomar que você vai ver que é muito boa para essas coisas, no mais quero agradecer vocês, um abraço e fiquem com Deus.